Jornal Gente Um dos maiores esportistas brasileiros E ele manda aqui um texto, Zé Paulo Um texto, né, biográfico aí Da Laurete Godoy Exatamente sobre Silvio de Magalhães Padilha De que nós falaremos No programa de amanhã, sábado Com mais tempo 9h46, qual é o problema, Zé Paulo? Não, não tem problema Ah, tá certo É que o Zé Paulo tá recebendo as últimas notícias também Precisa ser um ouro no padre Do Brasil, do mundo e de outros planetas E do avião, tem alguma coisa? Bom, mas é bom esclarecer aqui Eu tô procurando isso É centenário do Major, só que ele morreu já É Faleceu aos 95 anos É, centenário de nascimento Como esse ano também nós registramos aí O centenário de nascimento daqui uns dias Do brigadeiro Faria Lima Então vai lá, já que cedeu o gancho Aos 24 anos ele se transferiu Para São Paulo com a família Porque ele nasceu em Niterói, né E dando continuidade à gloriosa vida do atleta Que desfrutava, né Essa vida de atleta do Rio de Janeiro E em Terras Paulistas Ele iniciou uma longa, impecável E empreendedora carreira De dirigente esportivo Ele escreveu uma bela página Na história do movimento olímpico Em duas áreas em que atuou Nas pistas de atletismo E na administração esportiva nacional E internacional Padilha foi o primeiro brasileiro Classificado para a final de uma prova olímpica De atletismo Em 36 Nos 400 metros sobre barreiras Nos Jogos Olímpicos de Berlim E mais ainda Ao abandonar as competições em 48 Silvio de Magalhães Padilha Tornou-se um dirigente de ESCOL O esporte amador do estado de São Paulo Inicialmente brasileiro Inicialmente em São Paulo E brasileiro em seguida Criou vida, alma E fortaleceu-se ao longo dos anos Graças ao extraordinário trabalho Desenvolvido pelo Major Padilha Que se tornou internacionalmente Um dos mais respeitados dirigentes Do esporte olímpico Além de ser presidente do Comitê Olímpico Brasileiro Ele foi também membro do Comitê Olímpico Internacional E aqui para São Paulo Ele foi marcante Porque foi o primeiro responsável Pela diretoria de esportes Do estado de São Paulo Que mais tarde seria o DEF E hoje Secretaria de Esportes e Turismo Ele ocupou várias décadas Essa diretoria do DEF Que construiu o conjunto Babi-Barione Na Água Branca Que tem a primeira piscina coberta do Brasil E além disso O conjunto esportivo Constâncio Vaz Guimarães No Ibirapuera Então se vivo fosse Mas não é Porque faleceu aos 95 anos De uma profícua existência Chegou lá Hoje o Major Silvio de Magalhães Padilha Essa glória do desporto brasileiro Estaria comemorando o seu centenário Obrigado